Come on! O que é moço? Isto é um diário do Nome! Faje-se! Querido diário, eu nunca te contei, mas conta agora! Almoço! Eu já participei num naufrágio, já sofri participar, pois está quieto! Opa! E aí eu para a ilha das Polinésias, estás a ver? E fui com três amigos, ou seja, nós fazíamos três, eram só dois. Porque o outro ficou pelo caminho. Mandou bafo em jejum, ficou-se. Ai não, tadinha, não sabe o que é que aquela gasta. Mas pronto, opá, o navio foi ao fundo e nós fomos os únicos sobreviventes, porque éramos os únicos. Até aí está tudo. Ficámos numa ilha, moço. Olha só o quê? Não foi assim muito tempo, foram três dias só. Ó moço, a gente tinha que se alimentar e não havia cocos. Só uma palmeira e ia lá na moço, cocos, ó filho. Mas pronto, e o que é que se chegou à conclusão? Opá, cada um de nós tinha que tirar um bocado do corpo para dar de comer. Está tudo. Aqui o Benácio, no primeiro dia, tirou um bocado de coxa. E opa, volta a assar. Maravilha. Ui, só lhe faltava o tempero. O Carlos, o Carlos Xistra, tirou um bocadinho aqui do braço. Ui. Também ia deixar. No terceiro dia, opá, tiveram um azar. Era a minha vez. Opá, eu saco as calças, meto o pirote de fora e eles já todos contentes. Ah, hum, choricinha. E eu, naná, leitinho. E eu, naná, leitinho. Isto é o diário do Gunão.